É isso aí galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Pessoal, eu estou aqui em uma cidade logo depois de Florianópolis, não sei exatamente bem em que lugar eu estou aqui. Se ainda pertence a Florianópolis ou não. Mas quer dizer para vocês que acabou o mar e agora começamos a chegar nas montanhas. Então acredito que já estamos um pouco bem para frente em Florianópolis. Talvez uns 20 quilômetros. E aqui eu quero mostrar para vocês a minha ideia. Espero que funcione. Vocês estão vendo que eu estou aqui com a minha van, vou mostrar para vocês aqui. A gente prometeu que iria sair pela estrada, viajando, gravando e consertando máquinas de lavar roupa. Inclusive todas as marcas. E aqui eu levantei o capô, traseiro da van. Vocês podem vir aí, com cortina e tudo, porque a gente fez dela um motorhome. E aqui eu estou mostrando as minhas ferramentas, galera. Equipamento, peças, certo? Que a gente planeja que nessa viagem vai dar certo. A gente está na estrada, estamos viajando já há três dias. Espero chegar para o lado do sudoeste. E naquela região pretendo consertar máquinas de lavar roupa para muitas pessoas que tiver necessidade. Então, se você ver essa van que eu mostrei aí, a van que está escrito Família Dorinha, o canal Minha Casa é a Estrada, vocês vão ver essa van Jimbey e sabem que aqui dentro tem um técnico. E a gente conserta todas as marcas de máquina de lavar roupa, tanquinhos, centrífugas, micro-ondas, fones elétricos. Inclusive, galera, nós estamos aqui com um pouco de equipamento. Esse aqui é o principal, que é o sacador aranha, né? Para fazer troca de rolamentos de lavadoras, né? Máquina de lavar roupa precisa fazer a troca do rolamento. Então, a gente usa esse sacador aqui, que é fantástico. Esse sacador, ele tira o mecanismo e o cesto ao mesmo tempo. Assim que ele tira a mecânica, o cesto também cai solto, né? É fácil demais. E aqui, a gente leva uma quantidade de peças. Deixa eu te achar esse macaco aí. É um macaco reserva, né? A gente leva na van um macaco reserva, porque não dá para andar desequipado. Não dá para andar sem ferramenta. Aqui vai a vassoura, né? Até a vassoura vai junto, porque a nossa van é uma espécie de casa. E a gente mora dentro dela, então precisa dela, tá? Tem que estar sempre limpando. E aqui estão os nossos sacadores. Sacador. Esse aqui, sacador, pessoal, que às vezes vocês podem precisar e não tem, de repente, na sua cidade, né? Esse aqui é o sacador de agitador. Esse aqui é o aparelho que tira o batedor da máquina. Bras-tempo e consul, principalmente. Agora deixa eu colocar ele ali de volta, porque aqui o lugar é apertado. Aqui eu levo a minha chave. A chave 10 longa, né, pessoal? Que é uma chave esticada, que a gente fez ela com 65 centímetros, para poder tirar o cesto da máquina. Aqui eu tenho algumas peças. Essa é uma correia rara, pessoal. Muita gente já não encontra mais essa correia aqui. Essa aqui é a correia da lavadora Jasmine, certo? Ela dá certo em dois modelos de consul, de máquinas consul. É a lavadora Jasmine, consul Jasmine e consul Floral. Então, pessoal, também levo aqui dentro algumas peças da Electrolux, tá? Algumas peças da Electrolux, que são peças que vão ser muito útil nessa viagem, nesta caminhada da gente. A gente vai precisar, com certeza, dessas peças, porque não tem como consertar se essas peças não estiverem junto com a gente. E aqui, eu tenho alguns atuadores. Muitos deles são peças até usadas, que eu desmonto máquinas lá e guardo elas, para a gente poder usar na estrada. E aqui são atuadores de máquinas. Aqui, vocês estão vendo placa eletrônica. Isso aqui é a placa da lavadora Besser. Aliás, da lavadora... É exatamente, né? Ó aqui, ó. Vamos ver aqui se é exatamente ela. Colormac, tá, pessoal? Colormac. Essa placa é uma placa zero, placa nova. Da lavadora Colormac, que a gente tem que levar junto, pessoal, porque é uma peça rara, né? Hoje, já muita gente na cidade deles já não encontra mais esse modelo de placa. E a gente carrega aí, porque pode acontecer de alguém ter uma Colormac necessitando de placa. Pode ser uma peça difícil de encontrar. Como a gente consegue ainda em Curitiba, não sei se ainda consegue, mas acredito que sim, né? A gente consegue nova em Curitiba, então a gente vai levando junto. Já tenho aqui, se vocês precisarem, tá, pessoal? Pode estar em contato, a gente pode até mandar para a sua cidade. Essa aqui é uma peça da LTR-15, que é da lavadora Electrolux. Então, se caso vocês vierem a precisar, vocês podem falar com a gente. Vou dar uma pausinha no vídeo aqui, galera. Chegou um senhor aí falar comigo e eu pensei em atender ele. Então, enquanto a gente falou, a gente parou o vídeo. Ele também está viajando e não sei de onde é ele, porque hoje não se sabe mais pela placa de onde é o carro, né? É complicado essa situação aí. Então, ele está viajando, está perdido também. E eu não estou perdido, mas estou longe de casa. Nem sei bem em que cidade eu estou. Sei que estou depois de Florianópolis. E aqui, vamos ver o que tem aqui dentro. O nosso negócio, galera, é consertar. Eu vou abrir esse negócio aqui. Ah, está cheio de placas aqui. Aqui nós temos bastante peças. Placas de lavadoras Electrolux, vários modelos. LBU, LTR-15. Aqui nós temos alguns relês para geladeira, né? Às vezes vocês não conseguem. Nós temos junto aqui no carro, relê para geladeira. Também temos aqui algumas peças de centrífica. Isso aqui são borrachas de centrífica, gente. Aqui também chave de centrífica. A gente precisa levar. Só que eu quero dizer para vocês que aqui atrás, na van, algumas coisas ficam empoeiradas, tá, pessoal? Aqui tem muitas peças que são novinhas, mas ficam empoeiradas. Capacitor eletrolítico. Muitas vezes precisamos instalar em algum motor ou então, de repente, motor elétrico, tá? Ou, de repente, até mesmo em alguma geladeira, né? Que foi o que salvou nós na estrada, uma vez passada, né? Aqui nós temos o atuador, o termo atuador da lavadora também. Essa aqui da Consul, usando a Consul. E pode servir em outras aí. E algumas pecinhas mais. Então a intenção é viajar consertando. Porque se não tiver dinheiro, não consegue abastecer. E para abastecer, precisamos trabalhar. Aqui, pessoal, também algumas coisinhas mais. Algumas peças a mais. Porque a gente tem que andar um pouco equipado. Polias de tanquinho, tá? E eu quero só mostrar para vocês aqui. Deve ter em torno de umas cento... Umas cento e cinquenta correias, tá? Por onde eu estiver passando, você já sabe que eu estou equipado aqui. São muitas e muitos modelos de correia. Não posso falar todos, porque são muitos. Para todas as marcas de máquina de lavar roupa, né, pessoal? E tem correias aqui que muitas vezes até socorrem os amigos na estrada. Esses dias, tinha um amigo lá, o Chuquito, o palhaço Chuquito. Estava sem a correia do Fusca. Do alternador de Fusca. E eu conseguia a correia para ele, né? Coloquei a correia para ele e ele pôde rodar. Eu tive uma correia que deu certinho para o cara do Chuquito. O palhaço Chuquito. Meio parece que ele é de Alagoas, né? Aquela região para lá, para lá do Nordeste. E eu acho que ele voltou ativo, né? Trabalhar como um palhaço, porque é a profissão dele. Fazer as artes dele, é meio bailarino do ar lá. Então, pessoal. E aqui, a gente aproveita para levar um carvão. Porque a gente imagina que em alguns lugares vai parar para comer uma carne assada. E para que isso aconteça, a gente precisa estar equipado. Porque se tiver que comprar carvão aqui no litoral, meus amigos, o negócio não vai ser bom. Porque o preço do carvão no litoral é bastante alto. Bastante alto. E a gente sabe disso. Então, já vai meio equipadão. Evitando ter que comprar carvão aqui no litoral. E eu tenho aí dentro, pessoal. Vou mostrar no próximo vídeo para vocês. Uma quantidade boa de peças de máquinas de lavar, que são rolamentos, retentores, válvulas de entrada, de saída. E estou mais ou menos equipado para trabalhar. Então, se vocês me veem passando por aí, vocês podem me convidar para consertar a sua lavadora. E eu vou estar fazendo questão de consertar a sua lavadora. Mas, quero dizer para vocês, gente, estamos gravando pelo canal Minha Casa é a Estrada. Então, vocês entram lá no YouTube e vocês vão encontrar o canal Minha Casa é a Estrada. E aí vocês vão ver essa van. Eu vou deixar aberto aqui um pouquinho. Aí eu vou mostrar o lado de cá da nossa van. Essa é a nossa casa, a qual a gente está viajando e trabalhando. Ali está o Instagram, Minha Casa é a Estrada. Vocês encontram nós no YouTube, Minha Casa é a Estrada. E no Facebook também vocês vão encontrar lá o nosso grupo, Minha Casa é a Estrada. É, gente, são muitas coisas. E aqui vocês veem um pouquinho da bagunça. Eu não vou mostrar aqui dentro agora. Minha esposa está gravando um vídeo para outro canal. Então, não vamos fazer mistura. Aqui vocês podem ver, Minha Casa é a Estrada. Certo, pessoal? Então, se vocês encontrarem essa van aí, vocês sabem que eu estou pronto para consertar máquinas de lavar de qualquer marca, onde vocês precisarem. A gente está andando, viajando. Já rodamos em torno, acredito que uns 300 quilômetros. E ainda parece que temos bastante quilômetros para rodar aí pelo Brasil. A gente não sabe quando volta. O plano ainda é viajar mais uns 35 dias por aí. Viajamos bastante. Ontem aconteceu um problema aí com a van. Rebentou uma correia, né, pessoal? E parou de refrigerar o motor, né? Correia do alternador e bomba de água e tal. Não sei se até é do hidráulico, mas do hidráulico não, né? Bomba de água e bomba de... É, alternador, né? No caso, alternador e bomba. Então, parou de refrigerar e a gente ficou na situação complicada. Já era bem tarde, quase noite. A sorte que, graças a Deus, eu tinha bastante ferramenta junto. Eu levo todas as ferramentas para fazer os consertos. E essas ferramentas me salvou a pele. Consegui, com essas ferramentas, resolver tudo. E consertei a van e a gente saiu para a estrada novamente. E agora a gente vai rodar aí pelo prazo imenso. Vamos indo agora sentido sudoeste, né? Provavelmente vamos passar por São Miguel do Oeste. Talvez passamos lá pelo Rio Grande do Sul. Não sabemos para onde vamos exatamente, mas estamos rodando. Se vocês verem essa van de Jimbei, família Dorinha, está escrito em cima lá. Esse tigrão aqui também, ele já está bem conhecido aí, galera. Nosso tigrão já está bem conhecido. Então, se vocês nos ver, a gente está consertando máquina pelas estradas, viajando de van. Moto Home, conserto de máquina, tá ok? Até o próximo vídeo. Muito obrigado, galera. Tchau, pessoal. Fui.